E aí pessoal, tudo bem? Depois de um tempo que você pede a ser aqui no canal do Valentim, eu tô de volta pra dar um recadinho pra vocês. Em agosto, o canal do Valentim vai completar dois anos e eu tô aqui pra te fazer um convite especial. Tá a fim de comemorar junto com a gente? Tudo que você precisa fazer é gravar um pequeno vídeo dizendo Parabéns pelos dois anos de vida do canal do Valentim. Expanda sua mente e veja o mundo com outros olhos. Depois que você fizer isso, coloque seu vídeo no YouTube e mande o endereço dele para esse e-mail que tá aparecendo aqui embaixo, juntamente com seu nome e cidade que você mora. Seu material deverá ser enviado até o final deste mês, então não perca tempo, corre lá e grave seu vídeo. Alguns dos melhores vídeos serão selecionados e irão aparecer aqui no canal do Valentim toda quinta-feira, durante os meses de julho e agosto. E aí, vai perder essa chance de mostrar quem é fã do Valentim? Expanda sua mente e veja o mundo com outros olhos. Beijos e até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho